Pessoal, vou falar desse tema de testosterona baixa porque, né? Se o neurocirurgião lida com tumores, aneurisma, problemas da coluna, e vira e mexe eu tenho pacientes que têm uma série de queixas, em especial pacientes que têm dor. E, às vezes, essas queixas você acaba percebendo que são por causa de outras doenças, de outros motivos, não aquele que ele te procurou. E você acaba, muitas vezes, pedindo um screen do paciente, se ele não tem um clínico geral, ou acompanha, ou encaminha para o médico, mas vira e mexe meus pacientes. Eu acabo pedindo um check-up, uma avaliação geral. E vira e mexe, em especial, a população masculina acima de 50 anos de idade, você encontra testosterona baixa sintomática, né? Nesses casos, só para você entender, naturalmente, todo mundo é assim, a gente vai envelhecer, uma série de alterações no nosso corpo vão acontecer, né? Uma delas é a queda da produção de testosterona. Na maioria das vezes, o envelhecimento normal acontece isso. Nem sempre precisa de tratamento, reposição, nada disso. Mas tem muito paciente sintomático. Às vezes, paciente com a redução da libido importante, às vezes, a redução das atividades diárias. São pacientes que, muitas vezes, têm comprometimento da qualidade de vida. Não é simples, não é fácil. Não sou em neurocirurgião. Muitas vezes, nem o clínico que vai te acompanhar com isso. É o endocrinologista. Por quê? Ele vai diferenciar essas alterações, que são relacionadas ao envelhecimento normal, com a oligosintomática, os que não precisam repor, e a andropausa, que, naturalmente, vai acontecer com todos os homens, mas que, muitas vezes, o homem precisa de uma reposição. E, além disso, ele vai ponderar muitos riscos dessa reposição. A gente sabe de uma série de debates que tem sobre câncer, doenças cardiovasculares. Em algumas situações, a reposição melhora. Em algumas situações, pode piorar. Em algumas situações, o câncer de próstata vai ser debatido, se pode ou não. Então, perceba que tem toda a faceta. O que aconteceu e afastou muita gente desse tema? Porque a gente viu muito o uso errado da reposição de testosterona e dos hormônios masculinos para pessoas que querem ganho estético. Que é outro cenário. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando de doença estudada, remédio aprovado para esse uso, né? Reposições, que tem guideline dizendo quando você repõe, quando você não repõe. Endocrinologista, ele estuda isso. Esse é um contexto. É completamente diferente. Você vê, às vezes, homens jovens com testosterona normal, às vezes, até não tão jovens, mas que fazem doses suprafisiológicas. E dão mil desculpas, mil argumentos aqui na internet que não têm base na evidência científica. Eles inventam números, números mais altos, dizendo que o normal é um número que não é. tem aquele valor de referência do laboratório por um motivo. Para mim está bom esse número? Aí você vai ter que conversar com o endocrinologista, tá bom? Então observe bem isso. Acompanhe. Não menospreze. Testosterona baixa. Não menospreze o processo de envelhecimento. Mas também saiba que nem todo mundo vai precisar repor. Na verdade, é uma minoria que vai precisar repor. Mas também não dá para deixar para lá. Porque a população está vivendo cada vez mais e melhor. Então você tem, às vezes, homens 70 anos, 80 anos, né? Hoje em dia, com atividade sexual, tudo isso mudou, né? Com o Viagra, com o Cialis, né? Com o melhor cuidado, com a prática de atividade física, com a evolução da medicina, dos problemas cardiovasculares. A população da terceira idade está cada vez melhor. E com qualidade de vida melhor. E às vezes a testosterona baixa pode ser o grande motivo que a qualidade de vida dele não está legal e às vezes a reposição vai melhorar bastante, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.